olá olá estou testando isso aí vou fazer um videozinho para testar eu não tenho a menor ideia de como isso vai ficar vai ser a primeira vez que eu vou mandar direto no instagram e depois eu talvez bote no facebook mas eu vou mandar depois estou gravando primeiro no instagram hoje livrinhos 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 abrindo com vocês não sei se você está certo aí mas aqui ó está escrito é um contrário pra você já estava procurando uma forma de botar isso sentado dessa forma espelhada mas enfim eu não consegui não vamos lá bernard goldberg é um doutor o nome do livro é parcialidade como a imprensa distorce as notícias um repórter que trabalhou por quase 30 anos na cbs uma das maiores redes de tv americana expõe como o jornalismo se tornar jornalistas se tornaram tendenciosos abrindo com vocês hoje vai ser só editora peixoto neto e mamãe cara peixoto neto não sei se vai dar para ver isso é o contrário é o contrário editora peixoto neto já lemos ali né agora nós vamos ler como sempre a capa o índice se tiver alguma coisa bastante interessante se for um índice pequeno como sempre eu vou ler ele inteiro se for um índice gigantesco que nem de outros livros eu vou ler só alguns tópicos que são me chamarem mais atenção né a capa nós já lemos e acabamos de ler e vamos aqui né para a primeira orelha são muitas razões são muitas razões que explicam o número cada vez menor de pessoas que assistem os noticiários da tv uma delas estou mais convencido do que nunca é a que nossos espectadores simplesmente não confiam em nós e por um bom motivo a antiga alegação de que as emissoras e outras elites da mídia são movidas por uma parcialidade é tão visivelmente verdadeira que quase não vale mais a pena o debate não nós não nos reunimos em becos escuros e planejamos estratégias para distorcer as notícias não precisamos fazer isso acontece naturalmente com a maioria dos repórteres e isso foi um artigo desse bernardo goldberg para o de wall street journal jornal de wall street denunciando as né outra ponta na outra parte aqui do na orelhinha eu li essa parte aqui de cima agora vou vou ler essa daqui opa denunciando a cbs news a cbs news que se orgulha da sua corajosa vocação para expor os segredos sombrios das corporações dos estados unidos aparentemente descobriu que a verdade dói opa assim é melhor vocês veem um pedacinho do livro né no wall street journal de terça-feira bernard goldberg o autor do livro repórter veterano da cbs escreveu uma coluna sobre a parcialidade política que infesta o jornalismo televisivo apesar de goldberg não ter dito nada minimamente controverso seu artigo já causou uma tempestade na emissora o que goldberg escreveu de tão trajante na opinião de seus colegas e superiores da cbs news o que será pra começar ele destaca que a antiga alegação de que as emissoras são movidas por uma parcialidade tão visivelmente verdadeira que quase não vale mais a pena o debate novamente isso só se repete e isso só se repete o óbvio o artigo seria um pouco ou nenhum interesse pouco o artigo seria de pouco ou nenhum interesse se não fosse pelo fato de goldberg trabalhar para uma dessas emissoras ele tá lá dentro vendo ele prossegue dissecando que o viés político de um segmento da cbs evening news apresentando pelo repórter eric eric engberg sobre a proposta dos impostos fixos do então candidato republicano steve forbes que o repórter ele prossegue dissecando o viés político que o repórter que um dos repórteres né de um segmento da cbs evening news opa ele prossegue dissecando o viés político de um segmento da cbs evening news apresentado pelo repórter pelo repórter eric engberg sobre a proposta de impostos fixos do então candidato republicano steve forbes após destacar que engberg empregou uma linguagem pejorativa para influenciar o telespectador ele usou termos tendenciosos como armação e elixir na discussão proposta goldberg argumenta que o repórter essa câmera é um pouco diferente então eu tomei um meio ela dá uns pulos aqui eu não primeira vez que eu gravo com ela também eu tomando um susto aqui mas acho que passou ele prega esse esse repórter né esse eric engberg ele emprega a linguagem pejorativa para influenciar o telespectador né aquele monte de ah melhorou mais né esse tipo de coisa né que tudo é enfim tudo tá errado tudo é teoria da conspiração enfim essas coisas né chapéu de alumínio né ele usou esse americano aqui o o o eric o eric usou né termos tendenciosos como armação e elixir na discussão da proposta do goldberg argumenta que o repórter não identificou a orientação decididamente esquerdista de um analista do instituto Brookings que ao ser entrevistado menosprezou as ideias de Ford Engberg teria finalizado sua reportagem chamando o imposto fixo de maluco então goldberg faz uma pergunta fácil de responder você consegue imaginar nos seus sonhos mais estranhos um repórter de uma rede de tv chamando o projeto da área de saúde da Hillary Clinton de maluco lembrando que a Hillary Clinton aqui seria equivalente à esquerda no Brasil claro que não não né só lembrar lá do nosso amigo né nosso amigo da sabatina né que o Lula pode tudo e o Bolsonaro não pode nada é mais ou menos isso né segmento de Engberg essa é a principal mensagem de Goldberg indica uma síndrome mais ampla noite após noite os telejornais transmitem as notícias com uma matriz com a matiz de esquerda hora para desacreditar a iniciativa dos direitos civis na Califórnia plebiscito anticotas raciais hora para desacreditar o projeto de reforma do programa de saúde para idosos de autoria dos republicanos e a maioria dos repórteres nem sequer percebe que seu trabalho apresenta um vés ideológico lembra do aumento do piso salarial para os enfermeiros pois bem o PT votou contra e aí não conseguiram agora que o Lula tá aí agora eles são a favor a cbs está profundamente ressentida com a decisão de Goldberg o autor do livro de tornar pública das suas opiniões. Dan Hatter, o âncora da Avenue News, deplora toda a situação. Disse que Andrew Hayward, presidente da CBS News, está furioso. Ninguém, contudo, parece disposto a contestar os detalhes em que a análise de Goldberg está baseada. Goldberg é novaiorquino, escritor, jornalista e comentarista político. Foi repórter durante 28 anos da rede televisão americana CBS, onde ganhou seis prêmios Emmy. Goldberg fazia matérias para os programas CBS News, Avenue News, e 48 horas. Seu livro Parcialidade, como a imprensa distorce as notícias, esteve no primeiro lugar na lista de best-seller do New York Times. Agora eu vou ler aqui atrás para vocês. E lembre-se, procurem, procurem esse livro. Daqui para frente, então, mais do que nunca vocês precisam ler isso. Bernard Goldberg trabalhou quase 30 anos como repórter da rede de televisão americana CBS, durante os quais... Eu estou passando o olho rápido aqui, porque eu acho que isso já foi dito antes. Esse livro que esteve em primeiro lugar no best-seller do New York Times, o autor faz meia-culpa, sou responsável pela baboseira, coisa que uma parte de gente aí não faz, né, porque, né... Não se espante daqui para frente, né, minha salão vai virar fake news, teoria da conspiração, terra plana e essas coisas que a gente está cansado de ouvir. Cadê, cadê? Faz meia-culpa e denuncia que a cobertura jornalística é frequentemente distorcida para beneficiar partidos. Os grupos, as pessoas ou as ideias que são da preferência do jornalista. Os resultados desse viés ideológico foram declínio na audiência dos programas jornalísticos, das três principais redes de televisão americana, CBS, NBC e ABC. E a queda de tiragem dos grandes jornais impressos. E também explica a revitalização das rádios nos Estados Unidos. Essa é a prestação de contas. Aí são trechos de... De coisas, de comentários sobre o livro e sobre o autor em alguns jornais. Vamos começar pelo Wall Street Journal, o jornal de Wall Street. Esta prestação de contas de carreira de Goldberg na CBS, repleta de histórias sobre um elitismo repulsivo e preconceituoso de seus pares, eleva o livro, parcialidade, a um status de leitura obrigatória. Sua alegação é irrefutável. Bernie Goldberg está completamente certo. A falta de confiança na mídia baseia-se no confronto diário entre as visões de mundo dos repórteres, de um lado, e a dos seus leitores e telespectadores, do outro. A parcialidade é um elefante na sala de estar. Diz-se um crítico do jornalismo. Depois do livro de Bernie Goldberg, vai ser difícil não notar o elefante. Esse foi escrito no News & World Report, US, John Léo. O João Léo. O João Léo. Vamos para o próximo, que também abrirei aqui para vocês. Esse é o... Coleção de Filosofia, também da editora Peixoto Neto, como eu falei. Hoje será só Peixoto Neto. Ah, cortando aqui, ó. Opa. Vamos lá, vamos lá, ó. Livrinhos, livrinhos. A traição dos intelectuais. Coleção de Filosofia. A editora Peixoto Neto. O autor é Julian Bender. Vamos lá. Não, esqueci. Calma, calma, esqueci. Esqueci, esqueci. Não é coisa daqui. Pera aí. Sumário. Sumário é curtinho. Vou ler para vocês, ó. Introdução. Eles pensam que você é um traidor. A máfia dos noticiários. Espancado por The Dunn. O imperador está nu. Política de identificação. Como o Bill Clinton resolveu o problema de falta de moradia nos Estados Unidos. A epidemia do medo. Pensei que o nosso trabalho fosse contar a verdade. Que tal uma mídia que seja um reflexo dos Estados Unidos? Os alvos são os homens. Por onde os ladrões e cafetões andam livremente? Parece que é um Brasil. A reportagem mais importante que você nunca viu na TV. Sabe onde você vai encontrar isso? Nas páginas que eles chamam de teoria da conspiração. Enfim, essas baboseiras aí. Se você quiser notícia, filhinho. Saia da respeitável grande mídia. Eles estão preocupados em se dar bem. Não é te informar. O discurso de ódio dos esquerdistas. É, eles fazem. Só que eles finiquem no pará. O barco seguirá afundando. Fazendo conexões. Até o terrorismo. Nilzak. Né? Que isso? Esse foi o apêndice, o índex. O índice. Apêndice não. Índice ou índice. Agora sim. Ha! A traição dos intelectuais. Juliane Benda. Também editora Peixoto Neto. Compre essas coisas. Antes que suma. Atualmente, vejo cada paixão política munida de toda uma rede de doutrinas fortemente constituídas. cuja única função é mostrar-lhe, de todos os pontos de vista, o supremo valor da sua ação. Nas quais ela se projeta decuplicando naturalmente suas forças, sua força passional. Para avaliar a que ponto de perfeição o nosso tempo levou nesse sistema, para avaliar a que ponto de perfeição o nosso tempo levou a esses sistemas, com a aplicação com que tem na cidade cada paixão sobre edificar. Em todas as direções, teorias capazes de satisfazê-la. Com que luxo de pesquisas, de trabalho, com que aprofundamento elas se lançaram em todas as direções. Basta citar um sistema ideológico do nacionalismo alemão, dito pão-germanismo e do monarquismo francês. Esse sistema, desde que foram criados, consistem, para cada paixão, em instituir que ela é o agente do bem do mundo. Que seu inimigo é o gênio do mal. Contudo, ela pretende hoje instituir isso, não mais apenas na ordem política, mas também na ordem moral, intelectual e estética. O antissemitismo, o pão-germanismo, o monarquismo francês, o socialismo, não são apenas manifestos políticos, de moralidade, de inteligência, de sensibilidade, de literatura, de filosofia e de concepção artística. Acrescentamos em que nosso tempo introduziu na teorização das paixões políticas duas novidades que não deixam de intensificá-la, singularmente. A primeira é que hoje cada um pretende que seu movimento esteja de acordo com o sentido da evolução, com o desenvolvimento profundo da história. Sabe-se que todas as paixões atuais, sejam as de Marx, de Malhas ou as de H.S. Chamberlain, descobriram uma lei histórica. Segundo a qual seu movimento apenas segue o espírito da história e que deve necessariamente triunfar, enquanto seu adversário desobedece a esse espírito e só poderá conhecer uma vitória ilusória. Aliás, essa não é, senão, a antiga vontade de ter o destino a seu favor, disposto, porém, de forma científica. E isto nos conduz à segunda novidade, a pretensão que tem hoje todas as ideologias políticas de estarem fundadas sobre a ciência, de serem o resultado de estrita observação dos fatos. Sabe-se a segurança, a rigidez e a inumanidade, bastante novas na história das paixões. O eba, onde nós estamos? As paixões políticas. E das quais o monarquismo francês e o comunismo são bons exemplos. Que essa pretensão confere hoje as paixões políticas. A época atual é propriamente a época do político. Julian Brenda nasceu em Paris em 1867. Depois de estudos na Ecole Centrale, escola central em Sorbonne, colaborou com Charles Pegui no Carguer de la Quinzaine. Eu não sei falar francês. Olha lá. C-A-H-I-E-R-S de la Quinzaine. Com Z. Publicou livros como Belphegor, com PH, e a traição dos intelectuais, que desencadearam violentas reações. Aos poucos se tornou, aos olhos de todos, o crítico implacável que assumiu com intransigência o papel de guardião da verdade, do verdadeiro, do justo e da razão. Sua morte em 1956, João Daniel resumiu o sentimento, resumiu o sentimento geral, aplicando-lhe, inclusive, com uma maior justa, a expressão de Sartre, a morte de Gui. Sua vigilância vai fazer falta. Os homens cuja função é defender os valores eternos e desinteressados, como a justiça, a razão, a quem denomino intelectuais, traindo essa função em proveito de interesses próprios. Nosso século terá sido, propriamente, o século da organização intelectual dos ódios políticos. Este será um dos seus grandes títulos na história da moral e da humanidade. A advertência de Bendam podia, em 1927, ter tido como poucos, ter tidas como pouco fundamentada. Minha voz está estranha. Mas, hoje, ela nos parece verdadeiramente profética. Julian Bendam rejeitou todas as modas filosóficas de sua época e criticou a adesão dos intelectuais às paixões políticas, fossem elas de raça, de partido, de classe ou de nação, chamando esses intelectuais de traidores de suas verdadeiras funções. A traição dos intelectuais, que permanece um clássico, precisava ser publicada em um país que, há bastante tempo, só conhece um tipo de intelectual. O defensor dos interesses práticos de uma coletividade. Adeptos dos modismos e das paixões políticas, sem qualquer compromisso com valores superiores da verdade, da razão e da justiça. Opa. Eu tô começando a achar que eu apresento pra vocês só aqueles livros. Só livros aí, pé na cara. Mas, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Vamos lá. O sumário aqui é curtinho, eu vou ler inteiro. Os intelectuais ainda traem? René Etiembley. René Etiembley. Olha, eu não vou tentar pronunciar em francês, porque eu sei que vai ficar horroroso. Então, eu vou pronunciar assim, como se estivesse falando em português. Se tiver algum grupo de letras ali, que não seja corriqueiro da gente, como PH com som de F, eu falo pra vocês, tá? Mas, vamos lá. Notas de prefácio de Julian Bendam, a edição de 1946. Apêndice dos valores intelectuais. Prefácio à primeira edição, a traição dos intelectuais. Parte 1. Aperfeiçoamento moderno das paixões políticas. A era do político. 2. Significação desses movimentos. Natureza das paixões políticas. 3. Os intelectuais. A traição dos intelectuais. 4. Visão do conjunto e prognóstico. Filosofia moderna. Este é um livro de filosofia moderna que até hoje eu não vi entrar. Eu não vi falar sobre esse cara na universidade. Eu tô terminando o bacharelado em filosofia. Resumindo, não acredito em tudo que te contam na faculdade. Nem na escola, nem em raio de curso nenhum. Aí, pro lado de fora, quer entender alguma coisa? Tem alguma noção básica de alguma coisa, meu filhão? Procure o Antagone. Procure o Contraditório. Sabe aquilo que fala que é a teoria da conspiração? Procure aquilo lá. Tem muita coisa lá que não é. Eles apenas querem que você não saiba. De novo, o Peixoto Neto. Como eu falei, hoje é só Peixoto Neto. O filho radical. David Horowitz. Nós temos que lembrar que Estados Unidos, novo mundo, continente americano, novo mundo, você vai encontrar uma penca de sobrenome misturado, de tinias misturadas. Rapaz, quase que cai a câmera, mas tá bom. Eu nunca achei direito. Esse problema. Esse Horowitz, pra mim, isso me parece... Me parece... Russo, soviético, né? O outro lá, o Goldberg. Goldberg, que é americano, né? Esse Goldberg me parece nome judeu. Parece. Poxa, tá enganado. Como o Horowitz, me parece soviético. Aberto o livrinho. Esse aqui é mais grossinho, ó. Os outros são mais fininhos, ó. Fininho. Deu parcialidade do Goldberg. Fininho também, ó. Esse é mais grossinho. Vamos lá. Filho Radical. David Horowitz. Uepa. Aí. Mas vocês não vão me ver. Mas tá tudo bem. Eu vou, de tempo em tempo, mostrar aqui pra vocês. É muito... Tá muito centralizado, entendeu? Eu vou puxando. Ocupo atualmente um lugar de destaque na ala conservadora da Arena Ideológica. Assim, como um dia eu ocupei uma facção esquerdista. Olha só. Este aqui é um ex-canhoto. Que beleza. É tão bom ler troço de ex-canhoto. Tipo o Orwell. O Orwell, de Orwell, de Orwell é ex-canhoto também. Não sei se vocês sabem. É o que escreveu lá o... O livro que deu origem ao programa do Big Brother. Leiam. Leiam aquilo. Aquilo também é muito bom. É... Cadê? 1984. Do Orwell. O grande irmão. Leiam aquilo. Aí voltando aqui, há outro ex-canhoto. Ocupo atualmente um lugar de destaque na ala conservadora da Arena Ideológica. Assim como um dia eu ocupei na facção esquerdista. Mas os conservadores aos quais me unir não são como os inimigos que imaginei. A própria designação não dá conta de descrever quem são eles. Ou quem sou eu. O colapso do comunismo e do futuro imaginado pelos progressistas demonstra o quanto a linguagem moral da política foi deturpada pelos radicais. Os anjos caídos da esquerda progressista, marxistas e socialistas, são hoje considerados fantasmas reacionários de um passado opressor. Por outro lado, são justamente os adversários ideológicos dessa mesma esquerda, aquela que vem anunciar a chegada de um futuro livre. Muitos dos meus camaradas, como eu, que como eu, começaram sua jornada no radicalismo ainda nos anos 60, passaram a reconsiderar suas opiniões políticas. Nos últimos anos, percebeu-se que os Estados Unidos realmente se afastaram dos conceitos radicais dos seus projetos destrutivos. Aquilo que aprendi, de uma forma ou de outra, ao longo do caminho, na minha caminhada. Outros americanos também parecem ter aprendido. Irving Kristol, que teve seus momentos de questionamento antes de mim, observou que todas as gerações se defrontam com uma ameaça bárbara da personificação de seus próprios filhos. É, eu acho que esse vai ficar um pouco maior do que eu gostaria, mas tá bom, é rapidinho. A quem devem civilizar e educar. Opa, matou a frase, pera aí. Irving Kristol, que teve seus momentos de questionamento antes de mim, observou que todas as gerações se defrontaram com uma ameaça bárbara personificada nos seus filhos. A quem devem civilizar e educar. E este é este o perene desafio. educar os nossos filhos sobre a condição humana, sobre como lidar com as tarefas da vida e em um mundo que é, e continuará, eternamente imperfeito. A negação de tal realidade é o que move o impulso radical e é responsável por seu poder de destruição. E, consequentemente, por grande parte da história sangrenta de nossa época. A minha própria vida, muitas vezes dolorosa e quase sempre sem rumo, jamais poderá ser considerada uma história em si mesma, posto que que é parte dessa narrativa maior do que nós todos vivenciamos. David Horowitz é co-autor de três best-sellers. A dinastia americana, a dinastia americana, o Kennedy, o sonho americano, a Ford, o épico americano, fundador do David Horowitz Freedom Center, antigo Centro de Estudo Popular e Cultura, Centro para o Estudo da Cultura Popular, foi também editor do jornal Heterodoxia, atualmente vive em Los Angeles. Lerei aqui atrás. David Horowitz, relatem O Filho Radical, a odisséia de uma geração. A odisséia de uma geração sua... A odisséia de uma geração sua... A odisséia de uma geração sua peregrinação... A odisséia de uma geração sua peregrinação política desde os radicais dos anos 60 até os primeiros anos da década de 90 e os amigos e inimigos que fez pelo caminho. Só por um privilegiado ponto de vista, no centro da ação, Horowitz preencheu sua autobiografia com vividos retratos de personagens que atuaram na cena radical da época. Encontramos Bertrand Russell, filósofo mundialmente famoso, esse você vai estudar pelo menos um pouquinho no bacharelado ou na licenciatura... Filósofo mundialmente famoso e fundador do Tribunal Internacional de Crimes de Guerra... Instituição responsável por investigar ações criminosas cometidas na Guerra do Vietnam... Tom Hilen, radical que promoveu guerrilhas, casou-se com uma estrela do cinema, Jane Fonda... E se tornou senador pelo estado da Califórnia quando suas revoluções falharam. Conhecemos Huey Newton, fundador do partido Panteras Negras... Juntamente com Bob Scheele... O qual se tornaria a mais ressonante símbolo da militância negra e cujas ações violentas contribuíram para o afastamento de Horowitz da esquerda. A autobiografia de Horowitz é um espirituoso relato sobre as implicações de suas escolhas políticas, do divórcio dos seus dois casamentos até a alienação comunista do seu pai... Do fim das amizades com ex-companheiros até a reconciliação com seus filhos já crescidos. Essa árdua edificio jornada da esquerda para a direita fez de Horowitz o mais odiado e ex-radical da sua geração. Contando sua história, ele nos fornece não somente uma prestação de contas de sua própria transformação, mas também uma mordaz faceta de uma América radical... Além de um retrato da evolução da consciência política de toda uma geração. Sumário Índex Índice Parte 2 Parte 6 Investigações internas Perguntas Divórcio Hacking 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 Parte 7 Reconsiderações Geração destrutiva Depois da queda e epílogo Então é isso Por hoje Por hoje Por hoje é só pessoal Aconselho Vocês que estão por aí A dar uma olhada nos livros que eu ando colocando Como que você pode Se tudo é errado Essas editoras vão para o espaço Vocês estão sabendo Enfim Até já Tchau 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 Tchau